A gente tem uma tendência, principalmente com o desenvolvimento de toda a tecnologia e biotecnologia, de não querer dor nenhuma. A gente quer que as coisas sejam fáceis. Até no carro, antigamente você tinha a manivela para abrir um vidro, atualmente você aperta um botão, daqui a pouco é só um comando de voz e você não precisa fazer esforço nenhum. Hoje em dia, as pessoas, em vez de ler um livro, preferem uma comunicação mais eletrônica, mais rápida. Então existe uma tendência a não querer fazer esforço. Só que sem esforço, você não realiza todo o potencial que você tem. E dá a impressão também que as coisas vêm todas de fora, que as soluções vêm de fora. Dos especialistas, a solução vem para um remédio que você toma. Então as soluções são fáceis e tudo que exige mais consciência e mais esforço, inclusive cerebral, para compreender a situação, a gente se afasta. A gente se afasta da dor, a gente se afasta da angústia. Mas se você não encarar os seus fantasmas, se você não encarar as angústias, você se torna um cara superficial. Você vai jogando toda a sua problemática para o porão do seu inconsciente. Você vai recalcando todas as questões que ficam mal resolvidas.